Eu sou da favela, ela é lá do parque Uerim, eu na rua de terra, ela nas C4 Dubai, eu não corri na quebra, ela nas aulas de inglês Fala galera e como é o meu canal? Ai ai, dessa vez ficou mais um vídeo aqui pra vocês, lá no Sesc, jogando bilhar Cuidado nesse tranche, tô com o cabelo parece que não dá doido A gente se droga, ainda aqui, ainda nisso Marginão! Vai vir lá hoje? Já é! É isso aí galera, se a gente tá no Sesc, eu só vou mostrar pra vocês, tá ligado? Que hoje não abre, então só vou mostrar, aguardo pros vídeos Voltando aqui galerinha, pra gente entrar no Sesc na porta dele, ali que vem Ali ó, isso aí, eu mandei mostrar o Sesc agora pra vocês, tá ligado? Trinta quadra, a quadra, uma quadra, dá o campo de futebol Será que a sala de jogos vai abrir só, só mais tarde, mas vou ficar aqui esperando, não vou É isso aí galera, vou mostrar a piscina pra vocês, calma aí Calma aí A piscina aqui galera Não é bonita, não é cachorro? Caralho, borracha Olha lá ó Vamos lá, vamos lá, erogito Aqui tá dois banheiros, os bagulhos lá, tá ligado? Vou passar ali nos bagulhos de brinquedos das crianças Calma aí Tá cheio de crianças, ligado aqui Tá vamo... Os câmeras, é bobo com o filho Filé da barriga, tá ligado? É um bicho cantando aqui, nem sei quem é Nunca nem vi, nunca nem vi Ó, cheio de criança, ligadinha Cheio, lotado de criança Desfaça aqui, tá abrindo o programa, hein? Vai, né, cheio de criança Tá, vai, borracha Não, 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 pera aí Não, não, pera aí Faz que ficar... Porra Não, não, não Não é aboguinho Não, não é aboguinho Lotada de criança Não, meu Deus Coração Que louco Nossa, que louco Não, não... Que louco Não, não, não Não, não Fala galera, mais um vídeo para vocês, e é isso aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito, e é isso aí, vai logo deixando seu like nesse vídeo, se gostou, claro, é isso aí cachorrada, prepare para o vídeo que vai sair, os outros vídeos que vão sair na segunda e na terça da semana que vem, e assim sucessivamente, e aí cachorrada, valeu!